E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer um vídeo meio que um guia definitivo para o pré-release de Pokémon TCG, especificamente da coleção Elos Inquebráveis que sai agora no começo de maio, onde vai ter um evento onde eu vou estar participando e tudo mais mas a gente ainda vai conversar sobre isso nesse vídeo ainda Ele é um evento que realmente acontece antes do lançamento da coleção lá nos Estados Unidos então a gente pode estudar baseado no kit do pessoal lá dos Estados Unidos, beleza? É a primeira vez que vai ter esse kit no Brasil Eu estou muito ansioso para jogar esse evento porque, teoricamente, ele fica um pouco mais tático O pré-release é um turninho meio far-fun, é divertido, todo mundo está jogando meio que equilibrado e agora mais ainda, porque antes era o cara tirou um aliado, o cara tirou um GX e alguém que não tirou nada, nenhuma outra rara Era muito desbalanceado o turninho, mas agora as coisas se equilibraram um pouco Essa é a melhor época da gente chamar pessoas novas para começarem a jogar o Pokémon TCG Aproveite para levar aquele amigo, sei que você está na mira aí, querendo trazer ele para o jogo Dá um jeito de levar ele, dá um jeito de ajudar ele nisso daí É a melhor hora, pessoal É um momento ótimo para você que quer começar a jogar Pokémon TCG, beleza? Se tiver alguma dúvida, cola aqui no canal Deixa a sua dúvida sempre nos comentários que a gente vai te ajudando sempre Se eu não ver, alguém com certeza vai ver e vai te ajudar, beleza? Vamos começar, eu montei alguns slides aqui E todo o meu estudo foi baseado em assistir vídeos no YouTube que é onde tem o grande conteúdo sobre esse jogo aqui, né? Tipo, oficialmente falando O que vem nesse kit? Antes você ganhava 10 boosters no pré-release Agora você ganha 8 E o kit? O que vem no kit? O kit vem com uma promo exclusiva, 8 boosters E dentro dele vem 23 cartas no total Sendo que dessas 23 cartas, uma é a promo Que são 4 opções diferentes E depois são 2 conjuntos Eu vou colocar o nome de conjunto porque eu vou te explicar o que acontece nesses blocos, tá? Mas não é a nomenclatura correta Tô chamando de conjunto aqui, eu espero que você entenda 2 conjuntos pré-definidos Cada conjunto desse vem com 11 cartas Sendo 2 dessas cartas sempre randômicas Basicamente você tem 4 cartas randômicas E com as 4 promos ali da capa A gente já tem uma diferenciação de um kit pro outro Pro kit nunca vir meio que igual Porém eles vêm quase iguais A gente vai chegar lá Essas cartas randômicas elas são cartas de compra, tudo bem? Então dentro dessas cartas randômicas vão vir 2 delas em cada um dos conjuntos de 11 Não vem repetido em um conjunto Porém dentro do seu kit pode ser que venha por exemplo 2 Cintias Porque veio 1 Cintia dentro do primeiro conjunto E 1 Cintia no segundo conjunto Vai vir 2 cartas randômicas dessas 7 aqui Pode vir 1 Cahili, 1 Raul, 1 Cintia, 1 Hospitalidade da Erika, 1 Locker, 1 Lili e 1 Copycat Extremamente mais fácil Num deck de 40 cartas que você vai montar no pré-release Poder contar com 4 cartas dessas E sem contar que às vezes tinha uma coleção que não tinha carta de compra De draw power E você não tinha pra onde correr Tinha que ficar vivendo do top deck e isso não acontece mais Então você vai ter no mínimo 4 cartas de draw power Dentro do seu deck Porque vem 2 randômicas no primeiro conjuntinho E 2 na outra As possíveis cartas são essas 7 cartas que eu estou te mostrando no vídeo Baseado aí no meu estudo Todas as cartas que vem nesse kit Elas vem na forma mais simples possível Mesmo que a versão regular dela na coleção venha holográfica É assim que você pega a carta na versão mais barata Algumas por exemplo aqui dentro da coleção Você tira a Erika Reverse, a Erika Holográfica ou a Erika Fuarte Aqui não, você consegue tirar a Erika regular Tudo bem? E agora vamos falar das 4 opções de promo Eu acho que o melhor promo de todas elas aqui é o Volcanion Depois seria o Melmetal Mas suas opções são Volcanion, Stakataka, Melmetal e Persian 4 conjuntos diferentes juntamente com essas promos O que acontece é Cada promo vem ligada diretamente com um conjunto fixo Porém o outro conjunto é randômico Então você pode vir por exemplo com um conjunto do Stakataka Só que você tirou o Volcanion de promo Então vai vir o Volcanion com o conjunto dele e as 11 cartas dele normal E você vai vir com as 11 cartas do Stakataka também Só que sem o Stakataka É assim que configura essas 23 cartas do kit basicamente Vamos falar aqui sobre o primeiro kit O kit do Melmetal O kit do Melmetal, além do Melmetal Promo Ele vai vir com 1 Melmetal, ele vem com 3 Riolos, 2 Lucarios e 2 Metalcore Barrier Que é a carta que reduz em 70, é muito absurdo nos pokémons metálicos Ele sempre vem com uma Green Search Então pra ajudar ali a buscar cartas treinador A carta sempre tem um certo... uma certa sinergia, sabe? O kit em si Então vem essas 9 cartas aí Mais as duas randômicas Que pode ser qualquer uma daquelas 7 que eu mostrei anteriormente Então esse, se você abrir o Melmetal como promo no seu kit Essas vão ser as cartas que vão vir Então já vai dando uma estudada Já vai se preparando pra jogar o pré-release Que você pegando essa aulinha aqui desse vídeo Você vai sair, ó, bombando Cara, eu gosto muito de pré-release Gosto muito de estudar esse formato Tudo que eu estudei Tô aqui dividindo com vocês nesse vídeo Agora vamos para o kit do Persia Esse, na minha opinião, é meio que um dos melhorzinhos aqui, tá? Temos o Persia não como carta Mas pra jogar o pré-release ele é interessante Por causa do fogo em si Que é um tipo forte pra essa coleção O Persia, tá aí como sua promo Ele vem com 1 Meow Pra você fazer a linha dele de evolução Não vai ser aquele lance de você pegar uma promo estágio Estágio 1, estágio 2 e não conseguir evoluí-lo Ele vem sempre aqui com a linha Pra você ter pelo menos um Então um Persia, um Meow E ele vem com uma linha de 3 Goldin e 2 Sea King Esse daqui, comercialmente falando Também é um bom kit, né? Principalmente se você não tirar o Persia Como a promo do seu kit Se esse daqui for o conjunto Que vir junto com outra promo Porque é um conjunto que vem com o Red's Challenge E dois Escapeboards ali Dois Skates de fuga Então é algo que fica bem interessante O Sea King também é uma carta muito interessante Por si só Mas os dois ali Apoiadores de Draw Power Tudo bem? Então essas seriam as 11 cartas Do kit do Persian E esse é o kit, na minha opinião Tecnicamente Eu acho que ele é o melhor dos 4 Agora vamos para o kit do Stakataka Esse é o mais simples de todos Stakataka tá aí É uma carta interessante pela sua habilidade Que de 3 prêmios ele pode ir Pra 200 de vida A gente tá falando de um formato Onde os decks tem 40 cartas E você ao invés de começar com 6 prêmios Começa com 4 Ele é mais rápido Então Stakataka pode ser Que entre num lance aí Meio Tanker Mas eu acho que esse É o mais azarado É o azarão Se você abrir esse kit aqui Você foi o azarão mesmo Sabe? Ele vem com uma linha de 2 Cabrawler E 2 Crabum Enable 2 Sanchuru E 2 Sun Slash Jogar com deck de luta Ele é sempre mais fácil Eu acho que se você é um iniciante no jogo E abrir esse kit Não fique chateado Porque eu acho que é levemente interessante Entendeu? Porque é só colocar energia E dar os porradão mesmo Entendeu? Os pokémons de luta Eles são mais tranquilos Porém É o kit que menos vem carta treinador Ele vem com 8 pokémons aí Já com Stakataka 9 Então tipo Ele é bem direto Ele é mais simples Não conta muito com carta treinador Ele vem sempre com uma Janine Fixa Ali a tipo Filha do Koga Se não me engano E as duas cartas randômicas Que a gente já falou De Draw Power Por último o kit do Volcanion Esse é o melhor kit Para você tirar Se você tirar isso E tirar o kit O conjunto do Persham Eu acho que é O modo God Entendeu? Se eu pudesse escolher O meu kit Seria Volcanion como promo Esse conjunto do Incineror E o conjunto do Sea King E mais ainda As cartas depois Que eu vou tirar Para complementar o meu deck Eu acho que esse daí É o ideal Para o pré-release O Volcanion é a melhor carta Porque ele joga No deck de Baby Blast Cephalon Ele joga no deck De Reshiran Charizard Esses decks Tendem a ser Tier 1 E Tier 2 Ali do formato Entendeu? O Reshiran Charizard Na minha opinião É Tier 1 absoluto E ele vem com uma linha Bastante consistente De um estágio 2 Tá? Ele vem com 3 litens 2 Torra Cat E 2 Incineror Para você ver Cara Você tem uma linha De estágio 2 Feita É muito loucura isso Sabe? Tipo Era impossível isso Em pré-release Antigamente Este Pokémon Sério Agora você tem A linha certinha E para acelerar As energias de fogo Ele vem com um soldador Ali Um Welder E como é uma linha Que não é tão fácil De se encontrar Ele acaba que vem Sempre com o Trainer Ali O Pokémon Communication Para você conseguir Fazer essa troca Assimilar Eu acho que Essa linha inteira Os Pokémon Eles não são caros Para depois do pré-release Um valor comercial Para se pagar A sua inscrição Do evento Mas o Volcanion Ele é caro O Soldador Eu imagino Que vai ter um preço Ok E o Pokémon Communication Eu acho que Pós-rotação É uma carta Que vai valorizar bastante É uma carta Que vai crescer O seu valor Fora esse kit Que na minha opinião Aí volto a falar É o mais forte As duas cartas Ali de Dural Power Que também vão vir Randomicamente Beleza? Então Essas são as suas opções Dentro de cada kit É isso que pode vir Nas 11 cartas Dos conjuntos Lembrando que Desses 4 conjuntos Você vai receber 2 deles E uma promo Beleza? 2 conjuntos Desses 4 Não tem como vir 2 conjuntos Do Incineror Não tem como vir 2 conjuntos Do Sea King 2 conjuntos Do Crabble Minable 2 conjuntos Do Lucario Vem um E outro Um dos 3 Randomicamente Não vem repetido Pra você Montar um deck Com 4 Incinerors Não tem como Não acontece Show? Então beleza E aí basicamente Quero lembrar os senhores Que vocês podem Comprar esse kit Na pré-venda Da Playground Pra jogar o evento Lá no dia Dia 4 de maio Eu vou estar Na loja Vai ser incrível Vou estar fazendo Um vlog Lá com vocês E vou estar Participando desse evento Que eu estou Extremamente ansioso E vou ficar muito feliz De jogar com pessoas Que também estão ansiosas Que vão ter assistido Esse vídeo Que vão estar finalmente Jogando um pré-release Técnico Aqui no Brasil Sabe? É algo muito da hora Isso E ao contrário De qualquer lugar Que você jogar Você vai ganhar 8 boosters Dentro do kit Porém na Playground Você vai ganhar Um booster extra Não pra jogar o torneio Mas depois do torneio Se você fizer a pré-venda Pelo site da Playground O link vai estar Na descrição desse vídeo Faça a pré-venda por lá Confirma o pagamento No dia Só chegar lá Fazer sua inscrição Receber o seu kit Já vai estar tudo certo E aí você vai ganhar Esse booster extra Lembrando que Todas as compras No site da Playground Você sempre pode usar O cupom aqui do canal Isso também dá uma baita força Pra gente Dar uma moral lá Na Playground Então você usa o cupom TILSAM T-I-U-S-A-M Pra ganhar 5% de desconto Então o valor do pré-lançamento Que é fixo É tabelado Você consegue um desconto nele E fazendo a pré-venda Na Playground Você ganha um booster extra Então é ganha E ganha E ainda Vamos jogar um baita De um turninho lá Que se tudo é certo Vai ser o maior Pré-release do Brasil Beleza? Nós temos 83 kits Da última vez Que foi contado Na hora vai ter inscrição? Provavelmente sim A não ser que todas as vagas Tenham sido vendidas Antecipadamente Eu imagino que lá na hora Vai ter sim Vai ter muita inscrição De última hora Porém se você quiser garantir Não passar esse sufoco Simplesmente Compre aí pela pré-venda Você que é de São Paulo e região Te aguardo nesse final de semana Lá Na Max Arena Onde é a loja da Playground É um lugar incrível Cara Max Arena já vale por si só Ir lá pra conhecer esse lugar E jogar o pré-release O Pokémon Vai ser foda demais De elos inquebráveis Pra você estudar Esse pré-release em si Eu vou recomendar pra vocês O site da Casa do Carvalho Lá tá com a lista completa De todas as cartas Em português Nosso parceiro aqui do canal Parceiro da Playground Lá vai ter uma abinha Lá você entra dentro do site dele Notícias TCG Vai ter uma Uma das notícias lá É elos inquebráveis Lista completa Por que que você tem que estudar isso? Porque você vai abrir Oito boosters Certo? Se você tiver tempo Faça isso Você vai com certeza jogar um torneio um pouco melhor Você vai vendo as cartas E vai ter uma noção de Poxa Se eu abrir um disso Será que joga? Opa Aldino aqui ó Compra carta Cura Faz não sei o que É uma carta interessante É incolor Joga em qualquer deck Então você começa a dar uma olhada Nas cartas que tem um potencial Pra esse formato mais simples Pré-release E Às vezes você pode também já falar Poxa Se eu tirar esse GX aliado É certeza que eu vou jogar com ele 39 energias Por exemplo É um tipo de deck arriscado Mas ele faz sentido Aqui no geral Eu recomendo que você jogue Em torno de 15 energias Nesse formato aqui Do jeito que ele tá funcionando Pra você não passar por risco de zika Nenhuma Dentro do seu kit De 15 Se você tiver com o deck Muito fechadinho Muito bem feito Você pode arriscar com 12 Mas Não tá errado Se você quiser jogar com um Reshiram Charizard Um Buzzhole Ferolmosa Atirou 1 E 39 energias de grama Acho que pode ser E quem sabe Uns draw power Adicional A questão é que talvez Você tenha Em frente a alguém Que tenha uma resposta Para essa carta E você não vai ter Para onde correr Mas se você tiver Só um pokémon no seu deck Com certeza Você vai começar E sempre jogar E sempre jogar com aquele pokémon Em todas as partidas Então Eu vou colocar também Um link nesse vídeo Pra Casa do Carvalho Pra você estudar A lista completa de cartas Recomendo demais Pra finalizar aí 4 de maio Às 13 horas Em ponto Estarei lá Cobrindo o evento Presença confirmadíssima Tá aí os dados E endereço Da Playground Aguardo todos vocês Nesse evento Dia 4 Estaremos lá Fazendo o maior Pré-release do Brasil Esse foi o estudo Que eu fiz Esse é os kits Pra você entender Necessariamente O que vai acontecer Entender aonde Você tá investindo Tecnicamente Eles não são Aquele valor Sabe Tipo Pra retornar bem Pra você Ali Cada um deles Não tem um valor Comercial muito grande Mas Em questão de jogo Ele vai fazer Todos os decks Jogarem Pelo menos um pouco Vai ser Não vai ser aquele Pré-release de zika Aquele pré-release feio Entendeu É um pré-lançamento Muito melhor Com esses kits Espero que vocês Estejam tão ansiosos Quanto eu Aguardo todos vocês Nesse evento Lá da Playground E qualquer dúvida Basta deixar aí Nos comentários Eu vou deixar vocês Mesms fazerem As análises Das melhores cartas Dentro do pré-release Porque eu acho Que sabendo os kits Você já pode estudar Até as cartas Que você vai ter certeza Que você vai enfrentar No formato Nesse torneio Que são Essas Tem nove cartas Ali pra cada lado Seriam 18 36 E mais as sete Outras São tipo 43 cartas Que você tem certeza Que você vai enfrentar Mais as quatro promos 47 Essas aí Vão estar A torta e direita Dentro do formato Pode ver elas Se reduzir ali As unidades Vão ser bem menos E depois você Estuda ali na coleção O que você pode tirar Pra você já saber Que opa Abri aqui os oito boosters Caramba Isso aqui Eu já sabia que era bom Abri um desse Show de bola Já vou pôr no meu deck Porque você olha pro seu deck E já sabe Poxa Dentro desse kit aqui Eu vou jogar com essa carta Ah não Se eu não abri o kit Do Crabom Enable Eu já nem vou pegar esse daqui Então você já pode começar A fazer esse estudo Desde aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que tenha sido útil Pra vocês Não esquece de deixar o seu like Porque foi meio trabalhoso Fazer esses slides E fazer esse estudo Tive que assistir Praticamente todos os unboxings Do youtube Até ter certeza Do que que vinha Nesses kits Pra passar pra vocês Porque não é Uma informação oficial Não é a Pokémon Que divulga isso É a Copac De forma alguma Falaria o que que tem Nesse kit E aqui foi meio que Um estudo Da comunidade em si mesmo Pra gente saber O que que veio ali Sabe? Teve que assistir Muitos vídeos Beleza? Pessoal Espero que vocês Estejam passando Por um ótimo dia Aguardo vocês Já 4 de maio No pré-release Lá da Playground De Elos Inquebráveis Da nossa Só e Lua 10 Gente Fiquem com Deus Aquele abraço E Bromfist Dos Brawlers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Hein? Uh! 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 Uh!